Não chore por mim, nem por ninguém Era bom se ela fosse dizer pra mim Mata de fé Que lindo! Espere por mim, não esqueça que aqui Ser livre é bom, mas sem amor é quase um escuro É mais, mas o que mais levantei? E agora livre estou Livre estou E agora livre estou Livre estou E agora livre estou Livre estou Eu luto pelo amor por mim Bato assim no peito Pastor está só, não espere por mim É por isso que sei que está só Sei que não recusa o meu amor Ele é belo Preste muita atenção Sei que não recusa o meu amor Ele é belo Preste muita atenção Sei que não recusa o meu amor Ele é belo Preste muita atenção A visitação Quero ouvir vocês E agora livre estou E agora livre estou Agora livre estou E agora livre estou Livre estou Eu acho que por isso amo você Amar está bem com a vida Espere por mim só Quero ouvir vocês Sei que não 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 Avisei E agora livre estou 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 E estou E agora livre estou E agora livre estou E agora livre estou Eu amo você Amar está bem com a vida Espere por mim só Quero ouvir vocês mais uma vez Sei que não Sei que não Sei que não Eu amo você Eu amo você E agora livre estou 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 E agora livre estou